Salve, salve pessoas, sejam bem-vindos. E bora lá começar mais uma partezinha aqui da nossa série, né, no PES 2013. E, bom, vamos ver se a gente consegue se recuperar aqui, né, dos últimos baques aí, né, daquela última derrota humilhante que nós sofremos ali pro Mirasol, né. Vamos enfrentar hoje aqui outro time de São Paulo, né, Botafogo. E vamos buscar recuperação, né. Eu dei uma leve alterada aqui no time, não exatamente na formação, mas só na disposição dos jogadores, né, recuei um pouco a minha zaga e recuei um pouco mais ali o meio campo também, deixei o ataque do jeito que tava. E vamos ver se esse surte, né, algum efeito, se faz alguma diferença, mas, enfim, né, o foco é eu realmente jogar melhor, aproveitar as chances que eu crio e ver se consigo vencer, né. A tática vai ser uma consequência, uma hora eu vou achar, mas eu tenho que melhorar ali em campo mesmo. Bora lá pra essa partida aí que é importante. Chegando aqui a Alexandritan, a zaga da Liberdade, enfia a bota daí mesmo, é gol! Belo gol da Alexandritan, rapaz, camisa 10 resolvendo, aí aplaude, aplaude mesmo que foi um belo gol, hein. Ó, a jogada veio aqui no lateral, só que ali, ó, o meu atacante puxou a marcação, ó, do zagueiro. Mas a paulada eu não esperava que fosse entrar, não. Isso sim foi surpreendente. Ó, o chutaço, ó, nossa, era o único lugar que tinha. Aí, abrimos o placar 1x0, não tinha acontecido nada no jogo ainda, foi basicamente o primeiro lance. Mas, mas é, começa quente a parada, que nem o Luiz Alberto falou aí. Espero que continue quente assim pro nosso lado. O Éder recebeu em boa posição aqui, tem um aqui, o Gabriel, não confio nele. Chuta do gol pra aí, mas o Éder na trave! Puta merda, que chutaço, cara. O Éder chuta muito bem pro gol, cara. Os chutes deles são bons, dá pra confiar. Dá pra confiar, mas essa aí se entra, mano, a gente vai ficar... Aí é foda, mano, aí é foda. Os caras perderam, mano, mas porra... Vai dar um chutão pra frente, sai na cara do gol. Boa bola aqui, Éder em condição legal, tem a chance de fazer o segundo, vai, Éder, enfia a bota pra fora. O zagueiro tava cercano, cara. Boa bola aqui, galhada em posição, olha, toca aqui, Marco Aurelio, bate pro gol, bate bonito, pro gol! Boa, time! Porra, finalmente a gente tá encaixando um jogo, cara. Nossa senhora, mano. Boa jogada tramada. Vamos ver como é que foi aqui, ó. Toquei ali, mas aí, ó, foi o toque passa, né? Puxei a marcação, Marco Aurelio ficou livre. E aí arriscou o chute e o chute foi pro gol, né? Finalmente, né, porque nas outras partidas eu tava até... Comemora, cara. Comemora que a gente tava precisando de um joguinho desse. Nas outras partidas a gente... A gente tava até criando, né? Tinha uma chance ou outra, mas não fazia, né? Que a máquina aí se tocava e mandava pra rede. Agora, finalmente a gente... Pô, pela primeira vez abriu um 2x0, cara. Que isso? É isso. Éder dominou. Boa bola aqui pra fazer. Perdeu! Esse gol no final do primeiro tempo. Putz! Pô, o melhor primeiro tempo que a gente fez de longe, cara. De longe. Uma coisa que eu mudei a abordagem aqui minha em relação ao jogo é de não ficar sempre tentando muito toque, sabe? Eu tenho carregado mais a bola. Eu percebi que essa é uma... É uma coisa que funciona melhor aqui. Porque eu sempre... Como eu não sei driblar no jogo, eu sempre tento ir tocando a bola e, né? Costurando ali com toques, né? Pra poder chegar no gol. Mas é muito difícil fazer isso. Porque a máquina intercepta muito passe, né? E se você carrega a bola, eles não te acompanham tão de perto, você consegue avançar melhor no campo de ataque. E ali você cria, né? Na intermediária ofensiva. Então... Ah, não, mano. Eu vou entregar esse gol! Ah, enfermário. Tá vendo? Eu fico conversando, me distrai. Olha a merda que dá, ó. Olha isso, cara. Puta que páreo. Olha só, mano. Olha só. Olha só. Dá pra dar passe. É isso, ó. Toda hora é passe errado, mano. Fiz 2x0. Agora já... Tá, né? Vamos continuar aqui, né? Vamos tentar fazer 3 aí pra ter 2 de distância. Que aí, pelo menos... Garante, sei lá. O empate. Na pior das hipóteses. Ó a bola do Tan aqui pro Éder. Vai ganhar no corpo. Ganhou. Tocou aqui. Marco Aurélio devolveu pro Tan. Toca aqui dentro da área, meu filho. O Galhado pra fazer mais um... Tá lá, time. Ufa. Nossa, nem acredito. Nem acredito que a gente conseguiu. Meu Deus. Foi um contra-ataque essa. Foi um contra-ataque. Daquele último lance ali que a máquina me contra-atacou, né? Que foi aquele escanteio. E... Na cobrança do escanteio eu não dei em nada. Eu vim e... Não acredito que o Éder ganhou no jogo de corpo ali, ó. Mas eu esperei o tempo certo. E o Galhado guardou. O Galhado tem sido uma boa surpresa, né? O jogador da base aí. Que tem... Que tem correspondido. Tem jogado bem. Tô gostando dele. Galhado arranca aqui nesse contra-ataque. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Passou aqui o Éder. Recebeu. Boa condição. O corte limpou. Mais um. Deu. É falta. Será se eu consigo fazer um gol daqui de falta? É de golaço! Puta que pariu, cara. Que golaço. Nossa. Olha, acho que fazia o quê? Dez anos que eu não faço um gol de falta nesse jogo? É, é o tempo que o jogo lançou, né? Caralho, que cobrança linda. Perfeita, mano. Perfeita. Nossa, cara. Que jogo, mano. Finalmente uma alegria aqui, né? Finalmente, mano. Olha! Caralho! Gostei, gostei. Nossa, tô feliz, gente. Tô feliz. Finalmente um jogo que encaixou. Puta, será que eu aprendi a jogar essa porra? Será, cara? Nossa, não é possível que tudo isso era só a mudança de... Ai, cacete. Lá vem. Tá vendo? Os caras também não deixam. Tô dando muita liberdade aqui. Mas será que tudo isso era a mudança de... De abordagem da forma, né? Porque eu jogo... O goleiro, mano. O goleiro dentro da área. Vem que a gente podia tomar a bola aqui e fazer o gol. Ó, o goleiro fora da área. Toma essa bola aí, porra. Vai! Mano, do céu. Ah, o goleiro voltou. Eita, quase que os caras saem na cara do gol. Mas... É, eles sempre ganham, né? Eles sempre ganham. Isso aí é um... Salatiel é o nome do cara. Eles sempre vão ganhar. Mas... Cara, se foi isso aí... Perfeito, né? Perfeito. A gente achou a fórmula mágica aqui. E... Mas vamos com calma, né? Vamos com calma. Devolvemos o 4x1 lá do jogo do Mirassol. É... Mas ainda não é definitivo. Se eu for ver ali nas estatísticas... Teve jogo que eu joguei melhor. Se for olhar só os números. Eu dei mais chutes e mais chutes pro gol. E que a máquina chutou ainda menos. Então... Foi mais questão de eu aproveitar as chances que eu criei, né? Hoje eu aproveitei. Aproveitei bem melhor. Ainda teve essa bola na trave. Então o time realmente criou muito. Eu não sei o quão bom ou não é o Botafogo. Mas... Mas não importa, né? O importante é que a gente venceu. Vamos ver o salto que a gente deu na tabela aí. É... Cadê? Cadê? Onde que tá a gente? Sétimo. Estamos em sétimo. É, na pontuação. Até que a gente não tá tão mal. E... Temos 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. É... O ruim é que o nosso time é a pior defesa do campeonato. A segunda pior defesa, né? A do ABC... A do ABC... Nossa, o ABC é o... Lanterna. Foi aquele jogo 3x3 que a gente teve. Eu empatei com o Lanterna. O Botafogo... Ah, o Botafogo é bem ruim, ó. Eles estão em 18º, cara. Eles têm 6 derrotas. É um dos piores times. Mas, enfim, né? O... Cadê? O Mirassol também não é lá essas coisas. Eles estão em 13º, ó. E a gente perdeu de 4x1 pra eles. Então... Então tem que ver isso aí, né? O Sport, líder absoluto. O Ponte Preta tá ali seguindo de perto. A gente ainda não enfrentou nenhum desses, né? Mas tem que ficar de olho já. São jogos-chave, né? Mas... Mas o nosso time tá aí, né? Com 12 pontos. Estamos perto do G4, né? 4 pontos ali. No começo do campeonato ainda, né? Então... Então a gente tá bem. Agora a pegada é manter isso aí. Vamos ver se esse jogo foi realmente o jogo que vai fazer a gente se recuperar ou se foi só uma anomalia. Bom, a máquina tá aqui nessa parada do Marcelo Hermes, né? Eu já nem lembrava mais que tinha... Que eles tinham tentado contratar ele. Vamos aqui aprovar os termos, né? É que eu acho que eu aceitei no último vídeo, só que eu não salvei depois de aceitar, né? Então... Então quando eu dei load no jogo de novo, eu não tinha aceito a proposta. Então, tipo assim, agora eu aceitei aqui. Se eu sair do jogo e entrar de novo, eu não vou ter aceito. Porque não salvou. Então eu... É mó zoado isso, né? É meio paia. Mas... Mas enfim, né? Tá aí. Marcelo Hermes vai ser vendido. Cento e poucos milhões, né? É uma contratação que a gente só vai, meu filho. Seja feliz. E... Bom, vamos lá pro jogo contra o Ceará. Aqui agora é um jogo importante. E vamos buscar nossa recuperação ainda mais, gente. Boa bola aqui, ó. Vamos, Alexandre. Não tem ninguém dentro da área pra cruzar. Ele mandou a bola do outro lado. Enfie a bota daí mesmo. Rapaz. Bela paulada do Galiardo, hein? Olha a torcida do Ceará. Olha o grito de torcida. Mano, é muito comédia o negócio. Ai, o áudio é tão estourado que eu não consigo entender porra nenhuma. Só vi ele... Ah, camisa alvinegra. Ai, ai. Ih, mano, não tá impedido, não! Nossa senhora, cara. Eu não sei como o juiz não deu pênalti nessa jogada aí. Caralho, mano. O cara saiu na cara do gol. Milagre não ter feito. Contra isso, a gente contra-ataca aqui. Marco Aurélio. Ocupo Galhardo. Passa ali, passa ali, passa ali. Vai! Bateu pro gol. Nem vi quem era. Acho que era o Alexandre Tan. O goleiro salvou. Ah, o cruzamento. Mano, a bola vai sobrar. Puta que pariu. Pega, o goleiro. Agarra, mano. Ah, velho. O time tá moscando muito. Já nesse jogo já voltou ao normal, já. Eu acho que o outro jogo lá foi uma anomalia mesmo, viu? Pela madrugada. Bateu Marco Aurélio. Velocidade. Toca ali no meio. Felipe chegou. Bate pro gol. Dá pra me, mano. Que droga. Vai, Galhardo. Ganha essa. Não ganhou. Ah, mano. Olha o drible do cara, mano. Caralho, só tem Cristiano Ronaldo nessa porra. Ah, vou fazer. Nossa, quase, mano. Ainda bem que o maluco cabaça na frente do gol, né? Olha lá. Tenta tocar, ó. Não dá certo. Tem que sair jogando andando mesmo. Não tem jeito, cara. Com o contra-ataque, Alexandre Tan. Dominou. Tocou. Galhardo. Senta a bota daí mesmo. Espalma o goleiro. O jogo tá movimentado, cara. Nossa senhora. Final de primeiro tempo. Eu não sei pra que o Alexandre Tan tá com a posição invertida, cara. Em relação ao Marquinhos Gabriel. Tá muito bizarro isso aí. Mas, ó, o jogo foi... Cara, tudo isso aí no primeiro tempo. Realmente foi doido o negócio, viu? Mas, olha, era pra mim tá perdendo esse jogo. Eu acertei uma bola na trave. Eu criei. Mas a máquina... As chances mais claras foram dele. Saíram na cara do gol uma vez ali sozinho, cara. E tiveram outras chances. Escapando dessa bala. Os caras descansaram um tempão antes. Mas eu digo isso porque o tempo regulamentar é pra ser respeitado, né? Ih, mano. Marco Aurélio descolou. Bom, passa é der. Enfia a bota pro gol na trave. De novo! Ela não entra. Agora o contra-ataque. Agora o contra-ataque. Vem o toque aqui. Vai, Galhardo. Passa é der. Passa é der. Passa é der. Passou aqui, ó. Chegou. Marco Aurélio. Enfia a bota. E aí, foi fraco. Éder descolou. Bom passe, Galhardo. Mas não tem ninguém pra receber de volta. Vai, Marquinhos Gabriel. Capricha! Ó, Marquinhos Gabriel. Você é canhoto, cara. Ó, escanteio curto aqui. Marquinhos Gabriel bateu pro gol. Agora vai entrar na trave. De novo na trave. Três! Alexandre Tan deixou. Ué, detrava! Mano, que jogo, cara! Meu Deus do céu, velho! Três bolas na trave. Três! E não entrava! Essa aí foi a que eu menos achei que fosse entrar. Entrou. Nossa senhora, mano. Olha, esse jogo foi um jogaço, hein? Ainda não acabou, né? Eu ainda posso sair amargamente aqui, mas... O Eder é bom, mano. O Eder é bom, cara. Dá pra confiar nele, mano. Ele é o melhor jogador do time de longe. De longe. Acertou essa aí e tirou da cartola. Essa aí tirou da cartola. Ó! Olha lá, ó. Ó o chute. Foi mascado, mas foi no cantinho. Perfeito. Um a zero. Um jogo que eu tava preocupado ali no final do primeiro tempo. Mas, nossa, o time jogou bem no segundo, hein? Jogou bem. Várias bolas na trave e ainda dá pra fazer o segundo pra garantir, hein? Só não pode moscar. Ah, mano. Lá vem os caras com essas bolas na cara do gol, velho. Meu, eu tô dando muito sorte nesse jogo. A máquina já perdeu uns três gols na cara, mano. Eu não posso moscar desse jeito. Ah, vem eles de novo na cara do gol. Dessa vez vai fazer. Droga, cara. Como é que eu deixo o jogo escapar da minha mão desse jeito, mano? Porra, cara. Que vacilo, mano. Perdi a bola ali de besta. Puta, no final do jogo, mano. O jogo que eu podia estar com a vitória, cara. Ao cruzamento! Óbvia, cara. Foda, velho. Você é louco. Ó, ó, ó. Ó o gol, ó o gol. Zagueiro não vai, mano. Zagueiro é muito inútil, mano. Sério, eu não acredito que eu perdi esse jogo, mano. Eu não acredito nisso. Esse jogo tava na minha mão. Tava na minha mão. Tá, merda, viu? Vamos ver aqui agora. Vai, Galhardo. Vai, Galhardo. Porta, toca aqui. Ainda bem que não tocou no Edda, que ele tava impedido. Domina. Vai, Edda. Se movimenta, porra. Não era ali, mano. Aí, final de jogo. Nossa, esse jogo tá imprevisível. A cada momento as coisas mudam aqui. Foi um bom jogo do meu time. Mas, porra, mano. Deixando escapar a vitória nos últimos 20 minutos, velho. Nossa, que tristeza, cara. Que tristeza. Três bolas. Quatro, né? Eu acho que foi quatro bolas. Três foi só no segundo tempo. Muita chance, cara. Muita chance. Muita vacilada. Muita vacilada. Mas, assim... O resultado foi péssimo. A gente caiu pra décimo. Agora, tem umas sete pontos do G4. Então, o resultado realmente não foi muito bom. Mas, assim... O placar contra o Botafogo foi uma anomalia. Mas, a performance do time, não. O time não jogou mal nesse jogo. A gente perdeu. Mas, é o que eu tinha comentado antes. A gente criou. Quando cria. Quando a gente cria chances. E mesmo assim perde, ok. É frustrante. É muito frustrante. Eu tô puto. Mas, dá pra ver que o time evoluiu. Que a coisa andou. Eu só preciso ajustar. Eu preciso fazer os gols. Não ficar acertando bola na trave. E preciso também não dar tanta chance, né. No jogo contra o Botafogo, eles não tiveram tanta chance. Nesse, tiveram várias. Eles também perderam um monte de gol. Não fui só eu, não. Olha, tá aqui. Esse Wally São Maia aí. Proposta recebida. 67 milhões do Nacional do Uruguai. E tem quantos anos esse malandro aqui? 31. Vixe. Vai com Deus, cara. Seja feliz no Uruguai. O Uruguai é a sua nova terra, cara. Vai lá, vai lá. Aí, ó. 72. Vamos pedir só... 3 de novo, né. 3 de novo. Aí, ó. Marcelo Hermes confirmado. 126. Daqui 147. 84. 69. Muito dinheiro, hein. Muito dinheiro. Eu arrecadei aqui com venda. Mas uma hora vai acabar os jogadores pra vender, né. Aí não vai ter mais pra onde ir. Aí eu quero ver. Mas isso é pra outra hora, gente. Vou me encerrando por aqui. Mais um episódio. Um episódio bom. Bom. Apesar da derrota nesse último jogo. Bom. Eu me sinto mais motivado pra ir pra frente. Pra ir pra cima. E... Vamos ajustar as coisinhas aqui. Que... Que vai dar certo. Vai dar certo. Vai ser bom. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais um episódio. Nos vemos na próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.